Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Todos me chamam doente Por levar a vida assim A cantar está presente Sempre ao pé de ti Ale, 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 ale Ale, 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 ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale es por ti, ale Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Transcrição e Legendas Pedro Negri